Fala galera, eu sou o Koja e estou aqui para mais um vlog do Koja, o vlog de número 32, aqui no Koja Gaming. Fala seus lindos, tudo bom, como é que vocês estão? Gente, eu vou fazer esse vlog fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo, vou explicar porquê. Eu estava conversando com a minha esposa, então vocês vão me ver olhando para um lado e para o outro, porque eu estou mexendo em tudo, muita coisa aqui. Eu estava falando com a minha esposa que eu não estava com vontade de gravar o vlog agora, eu não sabia o que falar, o que eu ia falar, não sei, o que eu vou fazer do vlog, não sei. Aí eu falei para ela, mas eu tenho que gravar, porque eu gravo e amanhã eu edito o vlog, ele fica pronto, eu edito agora à noite, aí amanhã eu só faço uma gravação de uma notícia, porque as notícias estão indo muito legais, não sei o que vocês acham, mas eu estou gostando das notícias e o canal está virando um canal de notícias. Na verdade ele já virou um canal de notícias que tem gameplay. E aí eu falei, por que no final de semana vão vir seus pais aqui? Aí eu dou um pouquinho de atenção para o seu pai e para a sua mãe, ela me solta assim, mas você não dá atenção para ele, você fica no computador o tempo todo. Tipo, quebrou minhas pernas. Aí eu falei, não, mas é que eu venho aqui encher um pouco o saco da sua mãe, você não gosta, mas ela gosta, fala um pouquinho com seu pai. Então, tipo, enquanto eu vou falando com vocês, eu vou olhando aqui do lado, quando eu olhar desse lado aqui, eu vou colocar acho que o outro monitor para cá, vou trocar. Mas enfim, aí eu pensei algumas coisas para falar, já tinha pensado o que eu ia falar, o que eu não ia falar, eu ia falar da visita deles. Então esse final de semana o meu sogro e minha sogra vêm aqui, eles vão vir no sábado, não é, Pri? Dormir, se vão embora no domingo, não é isso? É, então eles vêm no sábado, eles ficam um pouquinho de tempo aqui, sábado tem a live normal. No final de semana que vem, eu estou em São Paulo, tá? Não esqueçam disso, quem quiser ir lá não miniverse, eu não lembro o endereço, vocês vão ter que procurar, agora eu sei chegar lá. O Forger deve aparecer lá, se alguém quiser ir lá para jogar, vai ser legal, vamos jogar Vampiro à Máscara. Lá num projeto do meu amigo, o Marco Antônio, Loureiro. Vamos nos divertir, vão lá, que vai ser engraçado. Não sei se a Priscila vai para São Paulo comigo ou não, mas eu acredito que vá. E aí ela fica na casa dos pais dela, ou vai ver as amigas, não sei. E beleza, então meus sogros, meus sogros, meus sogros, sogros... Meu sogro e minha sogra vêm visitar-nos, na verdade não é nos visitar, eles vêm visitar os cachorrinhos. É a desculpa deles falar que vêm visitar a gente, mas não, na verdade vêm visitar os cachorrinhos. Deixa eu ver o que mais tem para falar de legal. Ah, eu estou assistindo com a Priscila, os assassinos do Wu. O Wu Assassins é um seriado legal da Netflix, eu gostei bastante, estou me divertindo. Achei bem legal porque eles falam dos cinco elementos da medicina tradicional chinesa, que são os cinco elementos chineses, então... É com, se eu não me engano, um cara que ele era dublê, ele era tipo o Jack Chang, né? Só dublê e aí de repente escalaram ele para fazer alguma coisa, ele se aventurou. E o cara, meu, luta bem, é super bem coreografado, para se você gosta de filmes de luta, de artes marciais chinesas, está bem legal. E o estilo é bem o estilo do Jack Chang mesmo, que, se eu não me engano, o Jack Chang criou esse estilo de você usar as coisas que estão ao seu redor. Então o cara vai dar um soco, ele pega o celular, faz assim, o cara dá um soco no celular, aí faz assim com a mão, aí ele usa uma outra coisa para bater no cara, aí, sei lá, está aqui com o fone de ouvido, pega a corda do fone, enforca o cara. Então tem bastante disso. Está bem legal, está bem divertido assistir. A Priscila também está gostando bastante e está bem legal. Tirando isso, aconteceu uma coisa essa semana que eu fiquei um pouco chateado, tem um pessoal que não anda indo na live, mas é que você acaba pegando amizade. Eu fui conversar com um deles, o cara me deu uma resposta meio de atravessado. Não entendi porquê, talvez, não sei se ele ficou bravo comigo, alguma coisa, mas enfim. Paciência, eu fiquei um pouquinho triste porque é uma pessoa querida, não sei se também ele respondeu assim mal porque ele está em depressão. Então, se foi por causa disso, fica o meu apoio aí. Se precisar conversar, estou disposto a conversar, mas fiquei um pouquinho chateado porque é uma pessoinha querida, uma pessoa que me acompanha faz tempo, uma pessoinha querida. Eu ainda não sei o que vou fazer no sábado no lugar do podcast. Para quem não sabe, o podcast mudou de dia, não mudou de horário, mas mudou de dia. Agora ele é de quarta-feira, às 18h30. Antes ele era de sábado, às 18h30. Nós continuamos gravando no domingo de manhã e agora ele sai na quarta-feira. Fica melhor porque o assunto não fica tão defasado, isso é bem legal. As lives do YouTube eu passei para segunda-feira em vez de domingo, porque domingo eu estou ficando muito podre, porque eu faço live no sábado até duas e meia da manhã, até duas da manhã. Acorda no domingo às oito para gravar o podcast. Domingo à tarde para a noite eu estou podre, podre, podre de cansado, podre de cansado. Então eu conversei como a live é um agradecimento aos membros do YouTube, os membros patrocinadores do YouTube. Conversei com eles como a maioria deles estão no Zap Zap. Conversei com eles e eles acharam ótima essa ideia. Então está acontecendo agora de segunda-feira à noite as lives no YouTube. A partir das oito e meia, nove horas da noite lá, a Priscila ficou meio chateada. Ela falou, ai, perdi um dia com você. Mas foi o que eu falei para ela, tem que ter um pouquinho de sacrifício, principalmente agora que o canal voltou a crescer, voltou a ganhar bastante inscritos. Eu estou bem feliz com isso. Teve um crescimento exponencial, exponencial não, mas teve um crescimento bom no canal. Eu gosto de usar essa palavra exponencial. Mas teve um crescimento bom no canal, houveram bastante pessoas inscritas, não estão se desinscrevendo pessoas. Na verdade, assim, então, porque eu vejo, agora mesmo estava com 17.674 pessoas, foi para 17.673 pessoas. Então, há realmente uma queda aí de algumas pessoas, mas isso é normal, né? Você perder uma, duas pessoas, depois no final do dia acaba tendo quatro, cinco, que acaba compensando essas pessoas. O Social Blade está com um problema, eu não estou conseguindo acessar até para falar para vocês, mas isso me deixa muito feliz. Os ganhos do canal continuam iguais, mas as visualizações de 40 mil pulou para 45 mil visualizações. Isso é bem legal. Hoje eu estou gravando o vídeo, hoje na quinta-feira, né? 17 horas e 41 minutos do dia 15. Está saindo um vídeo que é bem interessante, que é o vídeo de streamers em blacklist e o que promete o add-on e a comunidade do O-Class. É o que promete o add-on e a comunidade do O-Class. Eu estou falando de um add-on que algumas pessoas, né? Uma guilda aí está se organizando. Na verdade, são cinco guias que estão organizando. Onde os caras vão adicionar os streamers para entrar numa blacklist. Cara, é complexo o add-on. Eu fiquei até que bem chocado, não que eu me importasse com isso, porque quem sou eu na fila do pão? Mas vai causar bastante problema para uma série de pessoas. Uma série de pessoas que quer seguir, quer jogar no mesmo guilda, no mesmo servidor que esses streamers. E para você ver até como a galera está xenofóbica com ela mesma. Os americanos estão fazendo xenofobia com os próprios americanos para estar gerando esse tipo de coisa. Isso para mim, cara, é péssimo. Eu acho isso péssimo. Eu até falo sobre a bolha social nesse vídeo. Se você não sabe o que é, procure saber que é interessante você aprender o que é uma bolha social, até que ponto você está se isolando de pessoas e comunidade, até que ponto você está acessando normal. Aqui do lado eu coloquei um gameplay qualquer. Não sei do que eu coloquei, não coloquei de Woco. Devo ter colocado de algum outro jogo. Ou alguma coisa que ainda não saiu no canal. É possível que eu tenha colocado alguma coisa que ainda não saiu no canal. Ainda não pensei. Mas lembra que eu já tinha mostrado, agora voltando consegui acessar o Social Blade? O Social Blade aqui do Koja. Eu tinha mostrado algumas semanas atrás que ele estava todo vermelhinho, todo negativo. E agora ele está todo verdinho. Então eu tive mais num dia 3, 3, 2, 7, 6, 3, 3, 11, 5, 6, 29, 5, 17. Hoje, quinta-feira, 17 pessoas se inscreveram no canal. Fiquei bem feliz, bem feliz. Mas as visualizações do vídeo estão crescendo. Isso está mais perto dos meus planos de poder viver de YouTube. Estava até conversando com a Priscila sobre isso. Falei, Pris, se um dia a gente quiser fazer viagem, vai ter agora que tomar cuidado. Porque como o ganho do canal está principal em notícias, não somente nas gameplays. Como é que a gente vai fazer? Vai ter que avisar antes o pessoal. Ou vai ter que arranjar alguém para cobrir essas notícias. Ou vai viajar e vai ter que acordar 3, 4 horas antes. E fazer um vídeo e postar no canal. E viaja, aproveita. E aí faz conteúdo de vlog também, para somar. Isso é legal as possibilidades que vêm a serem feitas. Ou que a gente pode trazer para o canal. Eu estou feliz, estou bem contente. Gente, eu estou meio morno, que nem vocês podem imaginar. Não é porque eu estou cansado, não é porque eu estou nada. É que eu estou pensando no que falar em assunto. Para trazer para vocês. Porque eu falei, eu estava sem assunto. E eu falei para vocês, acho que eu nem vou gravar. Daí na última hora eu falei, não, vou gravar essa porcaria aqui. Deixa eu gravar esse negócio. Porcaria é maneira de falar, tá? Vou gravar esse negócio aqui, porque o pessoal gosta. É legal. Tem assuntos até para trazer. Que nem eu falei, falar do meu sogro e da minha sogra. Falar aí dos VULS. Eu ando seguindo bastante o Crossover Nerd do Leonardo Palmieri. Que tem uma proposta legal de trazer conteúdo nerd. De HQ, seriado. Ele fez ótimos reviews. Tipo, te aconselho a entrar um dia sim, um dia não no site. Tem uma coisa. Até hoje ele me mandou uma mensagem de manhã. Falando assim, coxa, eu vi que você está divulgando bastante o site. E eu fiz uma matéria sobre a Batgirl. E aí ele fala assim, coxa, bom dia. Caso for divulgar alguma coisa no meu site. Ontem eu fiz um post bacana sobre a Batgirl, ano 1. É uma leitura muito indicada para as mulheres. Pois mostra a ação de uma mulher decidida. Dá uma olhada depois para ver se você gosta. Abraço e obrigado. Aí eu falei, eu já tinha visto isso ontem. E eu tinha muita coisa. Ontem foi um dia com bastante coisa para divulgar. Se bobear, vou ter que começar a fazer dois vídeos de news por dia. Porque está saindo bastante coisa para divulgar. Tem momentos que eu preciso selecionar, sim, o que eu acho que é legal. E às vezes o que eu acho que é legal não é legal para você. Então, talvez trazer mais disso. E são vídeos que dá para fazer rápido, os vídeos de news. Não estou me aprofundando tanto. E aí eu falei, todo dia eu entro no seu site. Realmente, ontem eu não soltei nada do Crossover Nerd. Porque tinha muita coisa. Eu nem lembro o que eu soltei ontem para vocês verem. Do UOL. Deixa eu ver se eu acho aqui até para falar para vocês. Ontem foi a polêmica do fórum no UOL. É, é verdade. O que eu falei ontem? Deixa eu carregar aqui. Eu falei sobre a polêmica que estava acontecendo no UOL. Do pessoal falar em português. E a Lorena já cortou isso. Os servidores clássicos. Beta na sexta. Hoje, o dia que vocês estão vendo esse vídeo, está tendo beta teste de novo. Mudanças no podcast. Mini Sega Genesis. Need for Speed Hat. Jogos mobiles de expansão. Nova expansão de Ion. E tinha mais coisa que eu queria falar. Saiu coisa de Borderlands. Saiu coisa no diário oficial. Sobre os impostos dos games. Entendeu? Então, eu preciso meio que selecionar. E às vezes eu jogo notícia para outro dia. E aí, quando eu jogo, meio que jogo notícia para outro dia. Carregou. Então, não sei. Talvez eu traga mais de um notícias por dia. Mas o problema é que aí seria um vídeo, sei lá. Um durante a tarde. Outro às seis e meia. Que é o horário que costuma. E outro, sei lá. Às dez da noite. Vocês vão dormir com coja agora. Não sei. Mas eu não sei o quanto disso é legal. Ou o quanto disso vai ser interessante. Talvez fosse mais legal fazer um vídeo. Pegando alguma notícia. E trazendo um conteúdo mais. Desmiuçando mais a notícia. Falando um pouco dela. Falando um pouco da informação. Que nela consiste. Mas aí já fica um vídeo um pouco mais. Demorado. Alongado. Até para edição. Esse tipo de coisa. E aí que horário eu faria isso. Que horário eu iria editar. Tem as lives que acontecem. Então, não sei até que ponto. Realmente isso daí seria legal. Ou até que ponto seria útil. Qualquer coisa nesse sentido. Eu ando acompanhando bastante coisa na Mixer. Nesse momento eu estou com a live. A Nicas está fazendo live na Mixer. Se você não conhece a Nicas. Eu vou deixar o canal dela na Mixer aqui. Se inscreve lá na Mixer. Para você conhecer a Mixer. É legal. Eu gostei da Mixer. Ela tem uma parada de interatividade com... Entre o streamer e a pessoa que está assistindo. Muito boa. Porque você tem o seu nível na Mixer. Mais o nível que você tem no chat. Cada chat você tem um nível. Então, quanto mais você assiste aquela live. Quanto mais interage. Você tem... Seria o nível de você naquele canal. Então, você tem seu nível total. Hoje eu estou no nível 52. Na Mixer. E eu estou nível 28. No canal da Nicas. Por exemplo. No outro canal. Que é o Monster Mixer. Que eu também acompanho. Que eu fico escutando música. Eu estou level 34. 34. Então, eu vou deixar o canal dela. A Nicas é uma pessoa formidável. Ela é divertida. Ela é gente boa demais. Conhece muito de game. Ela gosta muito de game indie. Então, dá uma força. Se inscreve lá no canal da Mixer. Ela quer chegar a 100 pessoas no canal da Mixer. Ela está com 65. Vai ser legal. Ah, lembrei uma coisa que eu queria falar, gente. Queria pedir para vocês um presente de Natal. Era para ter falado isso no outro vlog. Acabei de lembrar. Eu estou com 17.673 pessoas. Vamos fazer campanha 20k no Natal. Para deixar o Coja feliz. 20k de pessoas no Natal. Será que a gente chega nisso? São menos de... São 2.330 pessoas. 2.327 pessoas. Se inscrever até o Natal. Nós temos 4 meses para isso. Será que consegue fazer isso? Teve um mês. A gente bateu mais de 500 pessoas inscritas. Será? O que você acha? Vamos. A gente faz um desafio. Vamos. Vamos. Vamos fazer isso. Se bater as 20k de pessoas. Deixa aqui embaixo um comentário. O que você queria que eu fizesse? Vamos gerar aí um desafio. Uma coisa legal. Chegar a 20k de inscritos no canal. O que vocês gostariam? Live de 24 horas? Live de terror? Aí live de terror vai ser na Twitch. Dá para fazer. Não posso fazer nada aqui no YouTube. O YouTube não gosta de coisas de terror. Que tem muita agressão. Mas podemos ver uma live de 24 horas. Não sei. Não sei. Deixa uma sugestão aqui embaixo. O que você acha legal. E se você acha que isso vai acontecer ou não. Vamos fazer o bolão dos 20k do Coja. Aí eu preciso da sua ajuda mesmo. Se você curte o canal. Compartilha aí. Fala para as pessoas. Se inscreve aí no canal. Se chegar a 20k. Ele vai fazer tal coisa. Então vamos fazer assim. Esse vídeo. Esse vlog. Vamos decidir. Vocês dão sugestões. E aí no próximo vlog. Semana que vem. Porque tem até o Natal. Tem bastante tempo. Eu vou falando quais opções. Eu vou pegar 5 opções. E aí a gente começa a fazer votação. A gente deixa um mês aí de votação. Pro pessoal escolher. O que que é. A votação vai ser na página da comunidade. Aqui mesmo. O que que vocês acham. Gostam. Não gostam. Qual é a sugestão de vocês. Coja 20k. Projeto. Coja 20k. Não é que o Coja vai correr 20k. Posso correr também. 20 quilômetros. Paga em prestações. Paga aí em 4. Em 5 prestações de 4 quilômetros. Coja 20k. 20k de inscritos no YouTube. O que que você acha. Gosta. Sim. Não. Deixa aí um comentário. Vamos conversar sobre isso. E aí agora sim. Eu vou finalizar o vlog. Agora que eu lembrei isso. Não esquece de se inscrever. Deixa o seu like. Ativa o sininho. Para sempre receber os vídeos do canal. Aproveita. Deixa um comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Ela é muito importante. Me ajuda a dar engajamento no canal. Não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem de segunda a domingo. De segunda a sábado. A partir das 9 horas da noite. Na twitch.tv. Barra. Coja Gamer. De sábado quando dá. Eu faço sorteio. E quem ganha. Escolhe o prêmio. Que pode ser 30 reais. Saúde. Battle. Net. Ou Steam. Subscriber do canal. 30 dias de Exit Lag. Exit Lag é o melhor ping buster do mercado. Você pode utilizar ele por 3 dias de graça para testar. E graças a uma parceria que eu fiz com a empresa. Se você utilizar o código Coja. Você vai ter 15% de desconto. Utilize o código quantas vezes você quiser. Por último. Não menos importante. O canal agora tem o botão membro. Clicando no botão. Você poderá patrocinar o canal. Eu ficaria muito grato. Por você confiar em mim o suficiente. Para se tornar um patrocinador oficial do Coja. Patrocinando. Você recebe benefícios exclusivos. Para conhecê-los. Basta clicar no botão membro. Lembrando que. Ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo.